Na manhã desta quarta-feira, por volta das 11h30, dois recuperandos da PAC foram levados para fazer um tratamento em uma clínica odontológica no centro de Nova Lima. Porém, um deles fugiu. Em seguida, a direção da PAC acionou a Polícia Militar, que desde então montou um verdadeiro cerco para tentar resgatar esse recuperando. Inclusive, foi acionada a aeronave da Polícia Militar. A Polícia Militar também já rastreou a família do recuperando e a sua namorada, que moram em Belo Horizonte. São 3 horas e 15 minutos. Esperamos que, com a capacidade e a qualidade da Polícia Militar, esse recuperando da PAC seja preso e levado, não para a PAC, e sim para o presídio, que ele não merece estar na PAC. Essa foi a Notícia da Hora. Qualquer momento, estamos de volta. E aí